O Pentágono, a sede do Departamento de Defesa dos Estados Unidos, confirmou ser verdadeiro aquele vídeo onde óbvios não apareciam. De que os três objetos voadores derrubados na semana passada pertençam à China. A gente conta que um jato dos Estados Unidos abateu um objeto não identificado. Alguns dias atrás, um vídeo postado por Dapar Colado, mostrando que parece ser um objeto voador não identificado flutuando sobre Pangasinã nas Filipinas, chamou grande atenção da mídia mundial. De início pessoal, o homem que gravou essas imagens achou que aquilo era uma pequena nuvem, porém, ele se assustou quando deu um zoom na câmera. Viram? O objeto tem uma aparência metálica, meio transparente, e se parece muito com uma espaçonave. Seu vídeo não foi a única evidência deste OVNI, pois vários internautas afirmam terem visto o mesmo objeto naquele dia passando pelo céu. O que você acha? Seria mesmo uma aeronave alienígena? Alguns internautas especularam que a nave espacial poderia ser um dirigível de 250 pés chinês, pois tem o formato semelhante. Nesta foto, você pode ver que o formato do dirigível chinês que vem sendo desenvolvido desde 2017, se parece muito com as imagens do vídeo. Mas não há nenhum anúncio oficial da China de que eles lançaram indirigível este ano. Resumindo pessoal, poderia ser sim um OVNI. Olhem este outro vídeo gravado aqui no Brasil, em Campo Grande. Este seria o vídeo mostrando o exato momento que caças americanos derrubam um objeto de forma cilíndrica no Alasca. O mais estranho, seguidores, é o formato deste objeto. O que vocês acham? Este também foi gravado nos Estados Unidos. O que vocês acham? O que vocês acham? Obrigado. It's a stage separation. Obrigado. 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 O que você acha? Estamos perto de uma invasão alienígena. Obrigado.